Olá pessoal, eu sou a professora Viviane do projeto Mundo Novo Paraíso do Núcleo Eldorado. Hoje vamos falar sobre o giro de braço do Nado Kral. A braçada do Nado Kral não é apenas entrar na piscina e ficar girando o braço de qualquer maneira. Temos que entender o movimento para ter um giro de braço eficiente e que te ajude no deslocamento. Alongue os braços para frente já com o rosto na água. Um braço sempre permanece estendido enquanto o outro braço gira. Não podemos girar os dois braços simultaneamente. Use a mão como um remo e sinta a resistência da água. Leve a mão em direção ao fundo da piscina e depois para trás, ao lado do quadril. Mas a intenção é sempre de levar a água para trás e não para o fundo. Isso irá te ajudar no deslocamento. Então, a mão sai para fora da água, ao lado do quadril. Dá a volta por cima, por fora da água e entra novamente com a mão na água e depois estende o braço. Então, o outro braço gira, fazendo o mesmo movimento. Repare que quando o braço começa o movimento de girar, o quadril também realiza uma leve rotação para auxiliar no movimento. No começo, parece muita informação. Mas com a prática e um professor te observando e corrigindo os seus movimentos, tudo ficará mais fácil. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!